Salve rapaziada, quem quiser adquirir a camiseta aí ó, por apenas 55 reais Tem todos os tamanhos e poucas unidades aqui ó, só tem isso, salve Olha a camiseta aí ó Tamo junto Ô liberdade pros que tá de tranca, saudade no peito dos amigos que se for Daqui debaixo segue só lembrança, se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão, eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 044 laranjeira porradão, todos que já tentaram por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar, coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar, deu zero hora então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho, só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho, só cantando a minha vitória eu te ganhei Abri outra de Dom Perrier, hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança, é os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer, a vida é pra quem sabe viver Calma parte a noite é uma criança, dança, pergunta quem tá na liderança, lança Tô sem saber qual é a hora, vê na noite vira dia, nós tá por aí assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina, sabendo que o tempo passa o que não pare a luta Nós foi pra custar na intenção de vencer, buscando o que era impossível você Hoje nós toca as carenalhas, sabendo o que faltava, nas fotos nós deixa a máfia pra não passar O medo segue os sonhos, então só acredita, na frente se oponham, viver do que imagina Hoje nós passa, ela olha, furando a bolota, picada, malota, não quer sair de cima Abraça de Dom Perrier, faz favor deixa nós viver, muitos quer ver te parecer, faz o brinco que nós venceu Abre outra de Dom Perrier, hoje tá tendo pra escolher, calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer, a vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança, dança, pergunta quem tá na liderança, dança Não é só te ver em Deus, meu truta, um brinde pra nossa vitória Só nessa vida a porra da luta, hoje a recompensa vem em dólar Vale o show zotado, a gente entupida, vai seguir passando, trabalhando a mídia Ligações, não tô pra negócio, um milhão é muito pouco pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo, que saudade do Murilo, logo logo tá aqui com nós Parceiro pode ficar bem tranquilo, que nós tá no caminho pra deixar os melhor playboy Lembrei da nossa infância difícil e muito sofrida, eu com a veinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista, por isso nós não gosta de política e polícia E um amigo muito jovem, no caixão do erro Por isso não contem com a sorte, sempre contem com Deus Sempre contem com Deus Abri o pé de Dom P&E, hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, amante é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança Calma, pátia, amante é uma criança Calma, pátia, amante é uma criança